Senhor Presidente, quem ler o relatório da Comissão vai perceber que o descumprimento das leis de responsabilidade se repetiu em diversas ocasiões, inclusive no ano 2015. Os bancos oficiais, o Ministério Público e o próprio TCU detectaram irregularidades e alertaram o governo. Infelizmente, mesmo assim, de maneira irresponsável, a Presidente Dilma e seu governo repetiram e até aprofundaram essas práticas ilegais e nocivas.